Quando o inverno passar O vendaval se acalmar Com certeza essa dor no teu peito vai te deixar Não pense em desistir O temporal vai ter fim Tente entender que Deus prova Porque ama você Deus não te deixa sozinho Não vai te esquecer Neste longo caminho te ajuda a vencer Ele tem a resposta pra você Pode crer Deus é o mesmo que livrou da cova Daniel E provando a todos que ele é fiel E jamais desampara o filho seu Quando o inverno passar Foi ouvido Hoje as portas vão se abrir A sua vitória chegou Este vendaval passou Deus não te deixa sozinho Não vai te esquecer Neste longo caminho te ajuda a vencer Ele tem a resposta pra você Pode crer Pode crer Deus é o mesmo que livrou da cova Daniel E provando a todos que ele é fiel E jamais desampara o filho seu Quando o inverno passar Quando o inverno passar Foi ouvido Hoje as portas vão se abrir A sua vitória chegou Este vendaval passou Este vendaval passou Este vendaval passou Este vendaval passou Quando o inverno passar Espera Linda Vamos lá Amém.